Obrigado pelo Follow Angel, bem-vindo, bem-vinda. Porque, tipo, ele tem uma mente... Dois dítulos morrer, eu vou ter que mandar quatro nele. Nesse mapa aqui o Pira vai radar pra caralho. Nesse mapa o Pira vai radar pra caralho, eu acho que é bem por aí. Vamos lá, vamos ver aqui, gente. 1x0, eu acho. Pelo menos na partida anterior o time do Ghost levou. O Pira já levou um de sniper. Piranador vai pular em cima. Ele foi por fora, ele foi por fora, super inteligente. Conseguiu levar, insano. Boa, Pira. Nossa, jogou demais, cara. Sampes, chega. Ele vai parar, porque quando eu falo grosso assim ele para, Danilo. Pega aí. Knight rushou de escopeta, conseguiu voltar. O Killer conseguiu levar, levou o Pira também, o License. 4x2, boa partida, bom início de partida. A galera jogando mais agressivamente. Vai radar, vai radar, vai radar. Tomou dois steps. Dois steps. Afundou no respawn, galera. Vamos ver o que dá aqui. Eu não tenho bala de 12, mano. Como é que você consegue sair? Tanto seco. Boa, mano. Boa, levou. 5x2. Vai falando, vai falando. Placar bom. Vamos pela esquerda, vamos pela esquerda. Vai estar guardando na porta, vai estar guardando na porta. Tomei um body. Sabia. Tomei um body. Ghost atrás, Ghost atrás. Não, mano. Esquerda, ó. Nice. Boa, Ghost. Ghost levou de escopeta. 3x5, já conseguiram pegar o placar. Meu Deus. Mano, mano. Mano, pira. Vai, não faz de princípio. Cara, a gente está dando uma coisa toda hora, guys. Não, acabou. 2x4, pira. Mais um tiro ainda. Está na futura. Boa, levou um. Nossa, o jogo é bom. Pira, Ghost. Boa, boa. A licença pegou o Ghost. Pira levou a licença. Peguei o pira. Killer pegou o pira. Dá para avançar e levar quem ficou vivo. Conseguiu fugir. Já, já fazer aquele café insano. 7x8. 1x8. 1x8. Junto o time. Junto o time. O time. O time. O time. Um det shot. Ficou, Lord. Galera, se movimentando super bem. Alguém ficou solo lá. Quem ficou solo do outro time? Boa. O Knight levou. O Knight joga muito também aqui. Killer e licença no final do mapa. No respawn. Fluid versus o time do Ghost. O fera. Peguei. Vai não, vai não, vai não. Vai tardar, vai tardar, vai tardar. Lord segurando. Jogaram granada em cima. Rolfaram bem. Meia vida. Girou bem o mapa. Um tiro. Tá um tiro literalmente. Conseguiu pular. O Knight tá um. Tira metade, tira metade, tira metade. O Knight tá um. Ninguém morreu. Alguém avançou. O Knight morreu. Eu acho que o Lord morre também. Tá um tiro literalmente. Acho que o Ghost vai rushar. Não, o Ghost segurou. Guys, é vocês aí, mano. O Ghost. Ele vai trocar, eu acho. O Knight tá um. O Knight. A gente que sona, Jesus. Pode matar o Lord. Boa, levou o Lord. Levou o Ghost. Ele colocou o escudo do Lorde. Ele colocou o escudo do Lorde. O Reed segurando, 3x14, 14x13. O essência usou o Pikachu, avançou, vamos ver se ele consegue levar alguém. Knight usou o Super. Dá um tiro literalmente, levaram o Knight. O Super tá bem do docinho. Ele colocou a primeira na mão. O Ghost tá junto. Usou o Super. Vai levar os dois? Será? Vai levar os dois? Pira acertou. Meu Deus! Como que ele acertou esses tiros? Vocês entenderam? Nem eu. Me deu o body, galera. Ele tá na fumaça aí, meu irmão. 2x1, 3x1. Mano, mano, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele tá levando muito pique pra Sniper, velho. Muito mesmo. Alguém cansou de levar a Sniper aqui. Ficou raio ainda. O Ghost levou na granada, o Killer. O Lord segurando o fundo, o Leicense mais avançado. Ghost dando a volta, tentando pegar o Lord. O Lord tá correndo, 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 correndo. Parou de correr, tá correndo ainda. Killer, volta, volta. Eu vou voltar, vou voltar. Também, também Escrevei a câmera do Tilp, cara O time compôs Recompõe O time compôs aqui Pega o Knight, hein Knight tá solo, acho que o Knight vazou Não, tá ali ainda Knight não vazou, não, o Pira levou, levou o Sniper Conseguiu flanquear e levou o Sniper Knight sozinho, vamos ver se o Knight consegue sair vivo Eita porra, o Knight levou o License Já 5 em série, galera Fazer 5 em série contra esses caras é muito difícil O Pira levou o Killer, isso não para um time 10 pontos de diferença A partida já vai ser Se desenhando 10 pontos é nada, né Boa, levou o Ghost, o Lord Knight levou o Lord Quileiro avançando Quileiro avançando Pira errou os 2 tiros de Sniper Levou os 2 Levou Knight e Pira De Super Vamos lá, guys, vamos lá Só um aqui Dá pra pegar, hein, gente Vamos lá Ah não, nasceu, nasceu, nasceu Sai, 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 sai Você pode levar o�이, hein Mas pega o Sonic Ah, mano Keira de primárias Quem será que leva, quem será que leva Keira levou, o Ghost levou, na verdade O Lord É isso, galera Galera se junta muito rápido Fica difícil trocar Comunicação insana Estou achando a caldo do Fluid mais... Mais tranquilinha, assim, os caras estavam melhor na cal. Isso conta pra caramba. É um pira, mano. Um pira um aqui, velho. Beleza, olha a cana do Ghost aí. Não dá cara, velho. Meu Deus. Vai rápido, que não. É, deu boa. Ruid seja de nada. Fluid faz o Ghost, vamos ver o que ele consegue fazer. Levou um, vai levar o segundo. O Knight levou o Lodge. E guiou. Boa, boa. Os caras estão jogando muito, cara. 11 kills de diferença. Dois DHS embora e no X Knight, velho. Dois DHS, dois DHS, dois DHS, dois DHS, dois DHS, dois DHS. Me deu bola. Olha, os caras estão deixando muito, eu estou achando muito rapado. Vocês não estão avançando, velho. Vamos lá. Alan, obrigado pelo Rosh. Como tá? Tudo bem? Meu Deus. Doze pontos de diferença. Já abriram uma boa vantagem. Pira solo. Avançaram no Pira. Knight levou, levou um. Talian, você quando será? Um tiro, Lissance. Meu Deus. Ghost levou Lissance. Ótima partida, galera. Treze pontos de diferença. Meu Deus. Isso, mano. Boa. Pira já deu um bora insano ali. Lorde, já já tem super. Levou, boa. Dois DHS. Esse gente segurou um pouquinho, deve ter levado dois DHS. Peguei. Lorde, avançou. Alguém tá correndo aqui, eu acho que é o Pira. Peguei. Pira, não trava não o joguinho, por favor. A gente não pediu nada. Boa. Tem um aí? Ah. Tá. Ponto e ponto de diferença. Ponto e ponto de diferença. Vamos assistir esse final de partida pelo Ghost? O que vocês acham? Eu não sabia. Vai dar aquele comercial. Taca, 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 taca. Boa. Killer levou. Boa, boa, boa. 10 pontos. Boa, boa, boa. Não senta não, velho. Ih, rapaz. Pô, você tem que tá com a watch onde ele tá, tá? Não pode ser, não. Como é que vocês morreram pra ele, pô? Não, morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Use o super, tá? Vou usar, vou usar. Vou usar daqui. Oh, melhorar direito. Um tap. Pira de super, avançando. Toma a correde. Alguém sana aqui de escopeta. Morreu, morreu. Pira levou o killer. Ghost rodando de primária, segurando. Mano, olha essa esquiva, velho. Foi, 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 foi. Último, último. Tentamento, tentamento. Um tiro, boa, boa, boa. 45, 34. A partida já vai se encaminhando pro final. Alguém deu uma risadinha extremamente maliciosa ali. Isso, isso. Dá. Deu uma risadinha extremamente maliciosa aqui, velho. Não, me empurra. Boa, a licença levou o Ghost. Tá me esperando já. Caralho, Ghost. Para de fazer isso. Caralho aqui, velho. Mano, movimentando aí, amigo. Ué, morreu. Ai, mas você tá dando pick toda hora ali. Nada, ele tava de doce também, velho. Passou, passou, passou. Tem um flutuando aqui, velho. Tem um flutuando aqui. Boa, boa, boa. Comunicação diferenciada. Caralho diferenciada, hein, galera. Não tiro. Abriu o escudo. Alguém avançou aqui, boa. Pira levou. Levou também, escopeta, o Lorde. Boa, boa, boa. Dois kills, dois kills. Tá bufada essa espinha, hein. Vai, 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 vai. Vai por fora, por dentro. Jogou granada, granadou. Tá muito ruim, killer. Eu acho, eu acho que vai morrer. Eu acho que vai morrer. Conseguiu levar, conseguiu levar. Eu acho que o Gush vai dar kill também. Conseguiu levar, incrível, cara. Nossa, demais, jogou muito. Jogou muito. Vamo, cara. GG, meu Deus do céu. Eu beati muito aquele Spectre, velho. Que eu não tinha o que fazer. Se ele não me rushasse, ele morria de doze. Aí, se ele, quando me rushou, ele morreu.